Eu não posso, meu Deus, não te peço, pai, nessas horas o Senhor esteja falando no coração dele, meu Deus, para que ele um dia, um momento, um tempo, meu Deus, ele estará sempre, sempre, a tua graça, o ouvido da tua graça, o ouvido do teu poder, meu Deus, pai, ele se achar, meu Deus, uma pessoa livre e liberta, meu Deus, na vida, Deus faz assim na vida dele, meu Deus, em nome do pai Filho e do Senhor de Deus, eu te peço em oração, nessas horas, que Deus estará em, Deus estará em, ao pensamento dele, meu Deus, Deus faz ele, meu Deus, em nova hora, meu Deus, renovar ele, Senhor, e ele está, ele, 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 ele pode estar passando uma angústia, uma coisa muito preocupante na vida dele, mas Deus consola, controla ele, meu Deus, em seu nome, em seu nome, seu filho, pai, eu te peço nessa hora, pedirei, meu Deus, na fé, porque Deus para mim tem vindo, tem sendo tudo na minha vida, e seja para ele também, como Deus é, glória a Deus, Deus, louvado seja, ao teu santo nome, glorificado, exaltado, Senhor Deus, Deus de Tanta Glória, Deus de Tanta Glória, Deus de Tanta Glória, e assim eu te peço, eu vou te agradecendo, em nome do Pai Filho e Espírito Santo de Deus, que Deus nos abençoa, nos altos céus, amém e amém. Vamos tirar mais um hino. É, tira aí, escolha aí o 413, amém. Aleluia, salvado seja o teu santo nome, glória ao Pai Filho e Espírito Santo de Deus, e ouvir. Amém. 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 E o pastor é Jesus Cristo, em Ele eu quero confiar, com Jesus não tenho para, junto a Ele eu quero andar, Me conduz ao bom descanso, é meu canto verde e fleu Rap gera-se minha alma, saciando e beijando Ele é meu companheiro, com Jesus eu quero andar Pois me dá vigor e força pra que eu possa caminhar Ele é quem me dá coragem, para nada eu temer Mesmo com os irmãos da morte, certo é o que eu vou vencer Caminhando ao seu lado, não desejarei o mal Seu randano e seu cajado, vai a pé, vai a... A morte é tão real, contra o inimigo Ao Senhor sempre virá Vem para as duas mesas Junto a Ele eu quero estar Hoje a cabeça minha, colo do seu amor O seu gozo é transbordante, pois seu calice tem doção Por sua misericórdia, ao seu sobreviver Habitarei sua casa, e eternamente amei Habitarei sua casa, e eternamente amei Aleluia Meu Deus, nessa hora, nesse momento, meu Deus, esse óleo ungido e usado E Deus trouxe para todas as igrejas por essas horas Deus, eu comparo assim, eu creio, eu vejo assim Pela luz, pela aparência, e Deus nessa hora se transforma em um vento santo O vento santo andando com aquele óleo Tocando nos enfermos Tocando nos enfermos Aonde Ele tocar com aquele óleo, seja curado Seja curado, meu Deus As feridas, os enfermos, os problemas, meu Deus, Pai Aqui eu te peço nessas horas, nesse momento E Deus fazereis em vidas, em vidas, meu Deus Em vidas, em vidas Eu levo o pensamento e te entrego, meu Deus Essa palavra, essa palavra eu estou lhe entregando Porque o Senhor, nessa hora, Ele pode estar pregando Ele pode estar fugindo, sendo fugido, usado E qualquer um de nós pode ser fugido e usado Tocando a palavra, sendo as pessoas E Deus fazereis assim, meu Deus No nosso viver A nossa escaminhada, meu Deus, Pai E não é morno, não é fácil Nós sentimos pensadinhos Nós somos forçados, mas de uma forma Mas com a força de Deus e com a função de Deus Nós vamos em frente Porque Deus tem o que nos dá É só Ele que tem o que nos dá Subiramos Deus até do Pai Faz assim, meu Deus Na vida e sua vida Eu levo o pensamento, meu Deus Em vidas, minha filha Aquele que já teve, aquele que se afaitou Está passando um problema Mas Deus estará com ele Deus estará com ele, meu Deus Eu te peço nessas horas, nesse momento Com Deus Acalenta ele, se ele está chorando Faz a vida dele, condona ele, meu Deus Se ele está com medo, tira o medo dele Senhor, não deixa ele Não deixa ele sofrer, tanto penar Desde que uma coisa ruim é onde ele está, meu Deus E assim, Pai, eu te peço em nome de Deus E Deus está esperando por ele E um dia pode ele ter o retorno Pela tua palavra, pelas tuas obras E Deus faz ele assim, meu Deus Em nome de meu Deus Eu te peço nessas horas com fé Esteja com ele Guarda ele, meu Deus Estás com ele na tua guarda Na tua, no teu caminho Mudarás Falarás com ele no coração dele, meu Deus E quando ele sai dali Ele tem um outro atitude da vida, meu Deus Pai E assim, eu te peço Eu vou te agradecendo, meu Deus Nessas horas, nesse momento Eu te pedindo, eu vou te agradecendo Em nome do Pai Filho e Espírito Santo de Deus Amém e amém Glória a Deus Amém 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 Obrigado.